Obrigado por falar em continuidade de trabalho, você já me deu o gancho para falarmos do Botafogo. Apesar de críticas de momento ruim, de resultados ruins, o Botafogo mantém o trabalho do seu treinador, que vai falar agora no F360, depois da virada do fogão. Para mim não há fora de casa nem em casa, há um jogo de futebol, em que as medidas estão regulamentadas pela FIFA, e em que os campos apresentam essas dimensões, e em que as equipas, quando estão focadas, como a nossa está focada, jogam em qualquer estádio do mundo, contra qualquer adversário do mundo, e é fundamental saber o seguinte, é saber onde quer que esteja a bola, saber o que fazer. Está aí o Luiz Castro, o Botafogo venceu de virada o Havaí, mas essa tela mostra aí uma curiosidade. Curiosidade, certamente incomoda o Botafogo, ele tem sido melhor fora de casa. Essa tela aí, você ama essa tela. Eu? É, você é adepto de torcida, não ganha jogo, está aí. Nem sempre, nem sempre não, torcida ajuda muito, claro, mas ganhar jogo, quem ganha é quem está lá dentro. Olha aí o fogão, em casa, em casa, quase sempre com o Nilton Santos lotado, 35,6% de aproveitamento, senhor Breler Pires, que vive defendendo que torcida ganha jogo. Algumas ganham. Fora de casa, 53,3%, 7 vitórias, 3 empates, 5 derrotas, fez 13 gols em 15 jogos em casa e fez 18 nos mesmos 15 jogos fora. Mas tem explicação isso aí, Abel. Por favor, olha só para completar, terceiro pior mandante do Brasileirão e... Segundo melhor visitante. Atrás do Palmeiras. E empatado com o Atlético em pontos. Mas o Botafogo foi, está sendo montado ainda. O, agora, o Luiz Castro, na reta final de campeonato, encontrou o time. A gente já enxerga uma identidade de jogo nesse Botafogo. Perfeito. O que isso tem a ver com casa e fora? Casa e fora. Tem tudo a ver, primeiro. Está sendo montado, aí só joga bem fora? O Botafogo viveu a euforia de uma transição de clube para SAF e a expectativa de mais investimentos. E aí, o Botafogo começa a contratar. O torcedor enxerga, opa, o time vai melhorar. Só que isso não acontece da noite para o dia. Quando você contrata praticamente um time inteiro, como aconteceu com o Botafogo, e mais de um time até, isso leva um tempo de azeitar, de entrosar. E quando o Botafogo já começa ali, Newton Santos, pirotecnia, fogo para o alto, aquela festa... John Textor com a bandeira. John Textor, festa maravilhosa, torcida voltando a lotar estádio, o time ainda não estava pronto para o tamanho da exigência. E ali se... Mas fora de casa estava? Não, mas aí... Eu insisto. Eu pressiono você. Mas se... Quero entender e não estou entendendo. Pressiona fora de casa. Não, mas se cria um ambiente que... Oba, oba, talvez? Não, não é nem oba, oba. Um entusiasmo... Euforia. Que não é proporcional ao momento do time. O time... E aí, quando você está montando um time novo, o que é muito comum? Erro de passe, você ainda não tem o entrosamento ideal com o companheiro, há falhas, muitas vezes grotescas, porque você está em formação, muitas vezes treinando em jogos, e aí a impaciência da torcida, que chegou lá para ver um espetáculo, para ver um time novo e percebe que esse time ainda não deu liga, isso gera uma frustração e passa para os jogadores. Um sentimento de pressão. Pô, temos que dar certo. E o Botafogo, quando vai jogar fora de casa, não tem esse ambiente de cobr... Cortando rapidinho, família, eu também ainda não consigo ser fã do Luiz Castro. Se não fosse a SAF, provavelmente seria mais ou menos o terceiro já técnico do Botafogo durante a temporada. Tá? No mínimo. Será que o Botafogo estaria na nona colocação? Bom, não sei. Antes de eu continuar aqui com o vídeo, se está assistindo aí e gosta desse tipo de conteúdo, já dá a moral para o canal, deixa para depois não, faz agora rapidinho, de graça. Curta, compartilha, se inscreva aqui na zoeira, que toda vez que tem vídeos interessantes como esse, eu vim aqui mostrar para vocês. Vamos lá, vamos continuar assistindo. Brança, não é... A cobrança sempre vai existir no futebol, mas uma cobrança desproporcional ao momento do time. Eu acredito até que o Botafogo, nessa reta final de campeonato, tende a fazer uma campanha melhor em casa, porque esse time já está melhor encaixado. E está fazendo jogos melhores já. Contra o Palmeiras, não foi um jogo tão ruim do Botafogo. Botafogo teve oportunidades, sai à frente no placar e perdeu para um time que é o líder do campeonato, que é o melhor visitante, que é melhor que o Botafogo, mas a gente já enxerga, principalmente, evolução nesse time. Luiz Castro entregou algo. Breler Pires é um ótimo jornalista. Seria um ótimo advogado também, porque defendeu a sua tese com muitas explicações, com muita propriedade, com informações. Com muitos argumentos. Isso, essa é a palavra que me fugiu. Com ótimos argumentos. Agora vem com uma. Para convencer o júri. Mas, por exemplo, o promotor de justiça, ele poderia colocar um contraponto e dizer, mas espera aí, o Corinthians também trouxe reforços, está formando, não como o Botafogo, mas quantos reforços chegaram no Corinthians, técnico novo, e por que o Corinthians joga muito melhor em casa do que fora? O contrário. Acabo com o seu argumento aí. Não, mas você foi bem nessa, mas o Corinthians já tinha uma base. O Corinthians tinha Cássio, Fagner, Gil, jogadores que já conhecem e são a espinha dorsal do time. Botafogo remontou tudo. E, além disso, o Corinthians começa isso no ano passado. Chegam esses reforços, principalmente os medalhões, no fim do ano passado, ainda com o Silvinho. Os caras tiveram mais tempo de se ambientar. Com o Botafogo aconteceu tudo nessa temporada. Não no início da temporada, no começo do Campeonato Brasileiro. E chegando o Luiz Castro, treinador novo. Então, por isso, esse processo de reestruturação do Botafogo é mais lento. E até criar essa química com o torcedor em casa, a expectativa de encontrar a realidade, leva um tempo. Mas o Luiz Castro, para mim, tem cumprido bem esse papel. Se dá para cobrar de treinador desempenho, evolução do time, a gente tem enxergado isso no Botafogo. O fato dele está aí... Sua tese é muito boa. E vou tocar para o professor, então, você concorda? A torcida, às vezes, entusiasmo pode atrapalhar? Um time que está sendo formado? O Botafogo tem muito mais sossego fora de casa, né? E tem uma coisa que a tela não mostra, que é o seguinte, algumas dessas vitórias fora de casa são épicas, como contra o Inter, por exemplo. Sim. E algumas... A vitória contra o Fortaleza, um grande jogo. Ou mesmo contra o Ceará, logo no começo do campeonato. Hoje é fácil falar que o Ceará ganhou um jogo em 10, mas no começo do campeonato, o Botafogo, na segunda rodada, enfrentar o Ceará, que vinha de uma vitória contra o Palmeiras, e ganhar em Fortaleza. Então, tem muito jogo aí fora de casa, muito bom. E nos jogos em casa, tem alguns jogos que foi imperdoável não ganhar. Contra o Corinthians, no dia da festa. Tudo bem, era um catadão. Estavam se conhecendo ali. Mas contra o Juventude... Foi um baile do Corinthians. Mas contra o Juventude é imperdoável. O Botafogo não ganhou do Juventude em casa. É um time do nível dele ou para baixo. Aliás, para baixo. Não, é pior que o Botafogo. Para baixo. Do nível, por mais que estivesse sendo montado, era um jogo para ganhar em casa. Sem dúvida. E o Botafogo não conseguia. Eu acho que não conseguia. Acho que é um processo. O próprio fato do Castro estar aí mostra que é um trabalho diferente. Ontem, não sei se vocês viram... Outros clubes já teriam demitido. Sim, outro tipo de trabalho, outra dinâmica. Tomara que esses... Ele é parceiro do projeto. SAFs, vamos dizer assim, administração mais profissional, empresarial, chame como for, que tenham esse pensamento, esse tipo de cultura... De continuidade. De continuidade. De, ah, tá mal, tá tropeçando, o time não tá jogando nada. A culpa não é só do técnico. Tem outros fatores que influenciam. Dá tempo pro cara trabalhar. Porque várias administrações, ou gestões, ou diretorias de outros clubes, ou do próprio Botafogo, anteriores a essa, já teriam trocado de técnico. Claro, e aí você vai... Com os tropeços que o Botafogo teve, certeza. E aí, como diria Lopsini Rodrigues, você vai ao inferno à procura de luz. Que isso. Vai trazer um outro técnico, né? E essa luz pode ser Tiquinho Soares? Procura de luz. O Tiquinho ontem foi muito importante. Temos uma tela dele, professor. Uma tela só de Tiquinho. Ele é um dos principais jogadores do Botafogo. Tem um Tiquinho de Tiquinho Soares. Torcida já esqueceu El Toro? Tiquinho Soares e Erisson pelo Botafogo no Brasileirão. Tiquinho Soares, seis jogos e três gols. A média é de 0,50. Maior que a média do El Toro Erisson, que teve a média de 0,35. Fez sete gols em 20 jogos. Uma assistência pro El Toro, nenhuma pro Tiquinho Soares. Minutos pra participar em gol, menos pro Tiquinho Soares, que parece que... É um cara que... Já faz tempo que tá no Botafogo, não parece isso? O nosso amigo Rafa acompanhou muito do Tiquinho, futebol português. Então diga, Rafa, por favor. É um jogador muito mais inteligente do que o El Toro. É um jogador de força, jogador de finalização. O Tiquinho entende os movimentos sem a bola. Eu admiro muito o atacante inteligente. E ele é um atacante inteligente, alto e técnico. É que ele não é regular. Ele tem algumas tomadas de decisão que não são as mais ajustadas. Mas ele errou um lance e ele vai acertar o seguinte. Porque ele tem essa capacidade. Ele é um jogador que entende bem o jogo. Já experiente, 31 anos, vivido rodagem no futebol europeu. Tudo isso conta muito. O Tiquinho pertence à segunda leva de reforços. Eu tô concordando com tudo que o Breire falou sobre a relação que você sabiamente levantou aí, Abel, da torcida com o time. Mas a gente precisa pontuar que nesse processo de SAF do Botafogo, aconteceram duas grandes levas de contratações. A primeira leva, entre abril e maio, quando termina o Carioca, chega o Luiz Castro e o Comércio Brasileiro, foram 12 caras novas. E a segunda leva agora, no finalzinho da janela, em julho, 9 caras novas. Qual é o clube que contrata 21 jogadores e consegue ter um time pronto pra jogar? Muito difícil. Quase impossível. Você pode contratar 21 craques pra demorar pra dar liga. E não existem 21 craques disponíveis no mercado. Outra, o Botafogo tem muito mais aproveitamento recente da segunda leva de jogadores. Tiquinho Soares, Júlio Santos, Eduardo, Gustavo, Gabriel Pires. Essa galera vem depois. Danilo, Barbosa, Adrielson. Esse pessoal é da segunda janela, da segunda leva de contratações. Da primeira leva, restam no time. O Sarávia, por pouco tempo. O Rafael, já vai ser a minha vaga. O Vitor Cuesta e o Tietê. Os outros, todos contratados, como as primeiras opções, ainda não deram certo. Patrick de Paula, Gustavo Sauer, Piazon, Vitor Sá. Sampaio. Os que vieram pra montar, o Botafogo foi pensado. Sampaio. O Botafogo foi pensado pra um time. Sabiamente, o John Textor e o seu staff perceberam que aquele time não dava. Conversando com o Luiz Castro. O Luiz Castro não é técnico do Botafogo. O Luiz Castro é um parceiro do projeto. Ele participa ativamente das indicações, do mapeamento dos jogadores. Ele tem todo esse conhecimento e esse network. E aí ele viu, olha, a gente tentou aqui, não deu certo. Aqui já deu. Eu preciso disso, disso, disso. Aí o John Textor foi lá, gastou mais vinte e poucos milhões e trouxe os outros jogadores. Que são os que estão jogando agora. Quase todos. Então o Botafogo deu dois tiros. Duas levas de balas pra uma leva ser certeira. Ou aparentemente certeira. Ah, agora eu quero ver. É uma construção pra temporada que vem, principalmente, né? Porque é um time que não vai encaixar. A gente pode citar aqui, vai. O próprio PSG que você citou. É o time do Rio de Janeiro e três. Perfeito, Natália. O próprio PSG que você citou. Ele traz grandes jogadores, só que a coisa não acontece do dia pra noite. Rapaz, eu ainda colocaria ali a derrota pro Goiás também, tá? A gente estava falando ali sobre as derrotas do Botafogo em casa, que é inadmissível pra alguns clubes. Pro Goiás. É, cadê o Pedro Raul? Olha, eu falei, deve ter o quê? Umas duas semanas atrás que eu falei que o Pedro Raul ia sumir. Né? Estava tendo aquele negócio todo de pegar o Pedro Raul, que tinha clubes de um Pedro Raul, que ele ia ser o artilheiro do campeonato. Eu falei que não. Falei que era pra ter calma, que era apenas um momento bom. Cadê o Pedro Raul? Já tem as duas, três partidas que eu não vejo mais falar de Pedro Raul. Enfim, aquela derrota ali pro Goiás. Botafogo vencendo o jogo de 1x0. Tomou a virada com dois gols do Pedro Raul, que estava começando aquela leva dele espetacular de gols. Perdeu em casa por dois a um de virada. Então, incluiria também o jogo contra o Goiás, que era um jogo que não era pra perder. São seis pontos que o Botafogo perdeu ali. E falar em pontos, né? O Botafogo tem... Faltam oito rodadas pro fim do campeonato. O Botafogo chegou a 40. Se eu colocar aí que o Botafogo possa vencer quatro jogos desses oito, chega aí a 52 pontos. Dá pra brigar por libertadores. E isso não inclui aqui nem empate, tá? Botei apenas quatro vitórias, não. E aí, como se fosse quatro derrotas. Nesses últimos jogos do Botafogo aí. Bom, é isso. Que nem eu falei. Se inscreve aqui no canal pra você ficar por dentro dos vídeos como esse. Bem legal o que a gente posta pra vocês, tá? Vou ficando por aqui. Qualquer outro vídeo importante eu volto pra falar com vocês, tá? Fiquem todos bem. Fiquem com Deus. Fui! Fui!